Os OVNI já teve bagulho do próprio Pentágono confirmar de que tinha coisas voadoras que não são identificadas. Mas isso aí foi bem na pandemia e nem teve a repercussão que normalmente teria. Ao mesmo tempo que era uma guerra, era uma corrida por tecnologia e armas de destruição em massa. Olha o tanto que evoluiu, cara, em pouco tempo. Segunda Guerra Mundial não tem nem 100 anos, velho. Não tem nem 100 anos. Ou seja, bombas nucleares não tem nem 100 anos. Imagina o que terá... Mano, hoje já tem bombas para destruir países inteiros, velho. Imagina daqui a um tempo. Isso é uma merda dessa... Tá ligado? Cai num cara doido da cabeça, vai lá, aperta um botão e GG, velho. Daqui a 100 anos. O que pode existir ou deixar de existir? O ser humano é inteligente e imbecil ao mesmo tempo. Vou ficar rodando aqui igual o peão do baú. Eu também acredito que possa ter vidas extraterrestres. Ah, mano, ele é muito burro esse soldado. Agora ele pula que eu desisti. Vida, eu tenho quase certeza de que tem, tá ligado? Vida inteligente é outra história. Mas ainda assim eu acredito também. Olha o tamanho do universo, velho. Por exemplo, tem um ser... Da Terra mesmo. Ontem eu estava vendo um vídeo do Você Sabia? Sobre esse... Esse ser. Que aguenta, tipo, viver em vulcão, tá ligado? Na lava do vulcão. Ele aguenta... É um microscópico. Um bichinho que consegue sobreviver à temperatura de um vulcão. No gelo, no vento, no espaço. O bicho sobrevive em qualquer lugar. Cara, se na Terra tem isso... Tá ligado? Lembrando, é uma bactéria. Bactéria, não sei como classificar. Mas é um bicho minúsculo. Não dá pra ver a olho nu. Tardígrado, exatamente. Não tem o que fazer contra ele, time. Não sei meter bala e torcer pra ele desistir de mim. Mas ele vai ficar só é puta e tentar me matar. Urso. É, deve ser o urso mesmo. Esse urso que tu... Tu anda vendo aí, tá diferente, viu? Daqui a 100 anos pode existir. Pode existir uma versão top, top do 2042. Mas aí vai ser guerra antiga. Os brasileiros não gostam. A foto... As ilustrações e fotos, ele é branco, né? Mas é um bicho microscópico. Não dá pra ver. Por exemplo. Na escola eu aprendi. Não sei o quão verdade é. Mas se falou na escola, deve ser verdade. Se você olhar o sangue... No... Num bagulho que você vê bem de perto, num microscópio. Não sei se no microscópio já dá pra ver. Mas é um líquido amarelo com células vermelhas. Eu não sei o quão verdade isso é. Aprendi num ensino fundamental isso. Até hoje eu lembro. Ah, meu irmão. Não, cara. Pulou. Oxi. É imbecil. Com as pernas amarradas. O tardígrido é esse mesmo. Falou urso. Que chama de urso alguma coisa. Bicho branco. Que chama de urso alguma coisa. É urso polar. A questão é... Você já viu um urso polar albino? Tanto o sentimento de estar sozinho no universo é assustador. Quanto o de não estar sozinho no universo é assustador. Mas eu acho que mais assustador é de estar sozinho no universo. Olha o tamanho da merda do universo, mano. Olha o tamanho da merda do universo. Estar sozinho nesse monte de coisa. E olha que puta mau aproveitamento, então, né? Caralho, meu irmão. Se existe um criador de fato, tem que botar pelo menos um pouquinho de vida em cada um dos lugares. Um pouquinho só, pô. Divide o ser humano. Tem muito ser humano na Terra. Bota os imbecil pra... Ah, eu teria que ir, né? Pra outro planeta. Inclusive eu gostaria mesmo. É isso. Bota os imbecil pra outro planeta. E aí, matador Zezinho, menino, gameplay. Camperando, né? Ih, caralho. É tu de novo? Ah, não vou quebrar isso aqui, viu? Só pra você não nascer mais aqui, pode ser? Chega de camperar, né? Vamos jogar também. Faz a play comigo. Ah, é, ô, louco. Eu nunca vim em Interestelar. Mas eu acho muito foda essa bagulho de... Universo, planetas. Caralho, agora eu pinei e não foi pouco, não. Albert Einstein... Ai, Albert Einstein chega nos Estados Unidos e abre o jogo sobre as bombas. E mesmo atrasados, os Estados Unidos termina primeiro e mostra seu poder. Não para assustar os japoneses, sim para assustar os russos. Exatamente. Demonstração de poder. O meu é maior que o teu, é aquele bagulho. Morreu de novo, era só aceitar? Ou o cara matou ele? Eu não sei, mano. Tá aí uma das dúvidas já feitas. Parai, era o careca aquele ali. Campeirando desse jeito, só pode ser. The Great Hairless Man. Mas não era. Ainda morreu, mano. Obrigado aí, geral. Ninguém pensa na ideia de estarmos exilados da comunidade estelar. Do mesmo jeito que a ilha Sentinela do Norte está isolada. Proibido das pessoas irem lá. Oito bilhões de pessoas, cada duas décadas lutou o negro no mundo. Imagina, daqui é mais dois. Já era o nosso planeta. Não, eu acho que com base em absolutamente merda nenhuma, puro achismo e com base em embasamento em nenhum argumento, eu acho que a humanidade não tem mais muito tempo de vida, velho. Porque é um povo que gosta de se matar. Isso aí todo mundo sabe, certo? Mano, 200 anos atrás não tinha as máquinas de guerra que tem hoje. Imagina, daqui é 200 anos, velho. Volta naquela parada que eu estava falando. O ser humano cria coisas absurdas, cara. Absurdas. E tem tantas formas que pode levar à extinção da raça humana. Que não me assusta nem um pouco, sinceramente. Eu acho até, no escopo geral, talvez bom para o mundo. Bom para evolução, talvez. É que o ser humano não vai evoluir, né? Mas vão destruir o planeta para todas as espécies? Ou vai ter alguma espécie que vai, entre aspas, tomar o lugar do ser humano? Aí, otário. E o seu nome é... Gameplay. Oxe, achei que era aliado, mano. Então, não necessariamente guerra para acabar com a raça humana. Qualquer coisa, falta de água, uma doença absurda aí. Cara, olha quanta doença que já teve no mundo. Essa mesmo que a gente teve agora. Olha quantas pessoas morreram, mano. Gripe espanhola, morreu muita gente. Peste bubônica, velho. Mano. Um terço da Europa, não foi? Sabe o que é um terço da Europa? Cara, é muita gente, mano. Da Europa ou de certos países da Europa, não sei direito. É muita gente, velho. E o ser humano está preparado, entre aspas, para aquilo que ele conhece. Mas o ser humano não conhece tudo. E assim, podem ter evoluções não só de vírus. Olha eu fazendo merda. Como de qualquer coisa, mano. Que possa levar o ser humano a ir de americanos, né? O universo tem 14 bilhões de anos. Nosso planeta tem 4 bilhões. Sinceramente, acho que não existe vida ainda. É como o nosso... Pera aí. Sinceramente, acho que se existe vida ainda, é como a nossa simples. A qualquer outra que evoluiu, mas... Se matou no processo. É, então. Eu também penso... Assim, tem vários planetas no sistema solar aqui. Que não tem vida, certo? Acho que vida inteligente é comprovado de que não existe nenhum desses países, planetas... Que tem no sistema solar. Mas e o passado, mano? Um bilhão de anos atrás. De anos, é. Um bilhão de anos. É, de anos. Um bilhão de anos atrás, está certo. Será que o Nuno ouviu... Ouviu assim, ah... Ouvi... Uma... Esse tipo de vida ali? Cara, é muito complexo o universo. E é muito foda você ter noção de que você não sabe merda nenhuma sobre... Tudo isso. Todo o universo em que você está presente. É, velho. É um bagulho doido. Buraco negro. Você acha top? Look, também acho. Rapaz. Viu esse brincadeira? É, muita coisa desconhecida, mano. Tem várias raças... Tipos de animais... Que tem no... Planeta Terra que o ser humano não conhece. Principalmente na água, mano. O que a gente conhece da água? Assim, 10% da água, digamos. Em 10% da água você tem uma base do que existe na maioria do oceano, na minha opinião. Acho que não vai ter muita coisa muito além disso. Vai ter mais coisa se repetindo no bagulho. Mas tem muita espécie de peixe, de qualquer criatura que vive no mar ali que não foi descoberta. Tem medo de buraco negro, pato? Ah, tu tem 13 anos. Quanto ficar mais velho, tu perde esse medo. Vai acreditar que temos não sei quantos bilhões de anos. Inocente? Como assim, em geral? O universo, mano. Um ano não é merda nenhuma, cara. Um bilhão de ano pro... Tá ligado? Não é merda nenhuma. Quando que surgiu tudo isso? Como se tornou isso que a gente conhece? Olha o tempo que... Olha o tempo só pro planeta Terra se quebrar todo e um pedaço pra cada lado fazendo os continentes que a gente conhece hoje. Quanto tempo foi pra isso? Alguém tem informação? É muito tempo, velho. E o universo... Cara... Mano, como é que surgiu essa merda toda? Tá ligado? É um bagulho que parece que sempre existiu, cara. Como é que criou do nada? Nasceu o universo? Aqui da onde? Ah, da religião? Explica uma coisa? Foi assim, viu? Minha religião explica. Tá certo. Mas, de fato. O que que aconteceu? Como é que se criou isso tudo? Descobri hoje que minha irmã está grávida. Estou muito feliz por isso. Vou ser pai. Manda salve. Salve, Luiz. Parabéns aí, cara. Teremos uma criança com três braços. Olha que beleza. Vai ser útil. Morreu. Xixi, boss Brian. Morreu. Deixa eu reviver, velho. Como que a NASA sabe que temos tudo isso de bilhões de anos. Não, eu não digo com base na NASA. Eu digo com base no tempo que demorou só para os continentes surgirem. Cara, eu não sei lá. Para mim, o universo sempre existiu, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu só não sei de merda nenhuma. Um ponto que eu acho... Cara, eu não consigo sair desse tronco aqui, velho. Perdão, eu ia te reviver. O ponto que eu acho triste, de certa forma, é... Talvez a gente nunca saiba que merda é essa toda. Então, ou em geral. Mas aí é uma... É uma teoria, certo? E quando surgiu aquilo? E por que surgiu aquilo? O que existia antes daquilo? Existia alguma coisa para surgir? Existia um escopo de um mundo? Ah, sim. Eu não sei, velho, em que eu acredito. Por mais que os... Que os cientistas tentem provar ou achar uma causa mais provável. O que de fato aconteceu, a gente nunca vai saber. Tem probabilidades, né? Crenças. O mais provável, cientificamente. Não sei o que aconteceu, velho. Quanto barco aqui tem, mano? Você é doido? Eu sei que esse BF é um lixo. Não, isso aí eu acho justo. Mas estamos falando de algo muito maior do que esse joguinho aqui. Teoria não é algo que é verídico. Exato. Acreditar nisso, eu acho... Beleza. Agora, querer comprovar. Não, tu aí está errado porque eu acredito nisso. Ah, eu acho que parte daquele mesmo ponto, né? Do cara que é religioso e acha que a religião dele está acima de todas as outras. Que ele é o único que importa no universo. Tem as possibilidades, né? Assim como tem muita gente que não acredita na existência dos dinossauros. Por mais que seja comprovado. Será que vai, Luiz? Porque tem... Tem diversas religiões que apontam coisas diferentes. Às vezes apontam coisas semelhantes. Mas depois da morte, o que que vem? Vem o... Renascimento, o sono eterno. Vem o céu, o inferno. O que que vem? A gente vai saber de fato? Eu, no meu... Na minha concepção... De não saber de absolutamente merda nenhum. Porque eu não tenho experiência na morte. Pois eu nunca morri. O que me parece mais... Crível... É... Morrer morreu, meu irmão. Acabou... Foi de americanas. Eu acho que... Eu acho que é isso, véi. Mas... Espero estar errado. Perdão aí, parceira. Porque tu tava tão fácil de pegar na faca. Ah, no Terra Plana já foi comprovado de que... Não é há 500 anos, né, cara? A morte vai ser a conclusão de tudo. Eu tenho essa dúvida. Valeu, lourão. Tenho essa dúvida. Curiosidade. Diria até que demais. O que que tem depois da vida. Achei que era um menino ali. Pô, vamos perder. Agora que eu vi. Deve ter algo muito grande por trás disso. Não faz sentido tudo isso acontecer. Por nada. Tem um criador. Agora vai saber o que ele é. Exatamente. É esse o ponto que eu digo. Do que surgiu. Por que surgiu. Há quanto tempo surgiu. Não é preciso a ponto... Nenhuma coisa que tipo... Pedaço de um dinossauro. Os caras conseguem estimar uma época. Mas não conseguem se estimar exatamente... Eita, o tanque ali. Quanto tempo tem aquilo ali. Irmão, se existe isso daqui, cara. Isso aqui não é inacreditável o suficiente. Pra você achar normal, velho. Não é muito anormal. Tudo... A vida que o ser humano. Que o povo planeta Terra leva. Olha isso aqui como é anormal. Essa queda de frame. Parece... Mineirinho, mano. Mapa bom. É uma bosta. E aí, William? Boa noite. Morrer é simplesmente estar no nada. Não é preto, não é sono. Simplesmente o nada. Assim como era antes de você nascer. Exato. Então, é o... O que eu acho mais... Possível ou provável. Com base em que? Absolutamente nada. Eu tenho curiosidade pra saber. E assim, antes de você nascer. Você não lembra. Você não lembra nem quando você tinha um ano de idade. Você não tem memória dessa época. Ou seja, não significa que você não existia. Você tem memória de quando você tá no saco do véio? Não tem essa memória. Mas você tava em algum lugar, não tava? Aí que tá, mano. Se existe reencarnação, essa é uma prova de porquê que você não lembra de nada. Você não lembra de... Tava no saco ali, mano? Que foi na mesma vida. Bichinho é vivo. Não é um robozinho, não. Viu? Inclusive, vocês matam várias vidas aí, ó. Seus assassinos. E é onde ficam todas as memórias. Teoricamente, no cérebro, né? Aí que tá. Se você tinha uma vida passada... Era outro cérebro. Mas quando você era criança, seu cérebro tava em formação, certo? Mas não no nível de ter memória do que aconteceu. E as coisas escondidas, os mistérios, tem como haver alguém que está afora e enxergar o que está por dentro. Não falo das memórias. Todas as memórias de todas as pessoas? Ah, meu irmão. Inclusive, isso é algo que eu acho interessante, cara. Tudo que aconteceu, todos os fatores históricos levaram o mundo pro que ele é hoje. Mas se perderam. Tá ligado? Todas as pessoas extraordinárias mentalmente ou qualquer coisa, em qualquer coisa que elas fizessem, foram perdidas no tempo. Tudo foi por acaso, a gente vive e morre sem nenhum motivo. Nossa espécie acaba, outra surge sem motivo, sem criador, somente existência. Exato. É um ponto que eu acho justo e bem incrível. Mas é aí que tá. Por quê? Da onde surgiu? Da explosão? Beleza. Mas por que teve essa explosão, mano? E há quanto tempo? E pra onde que vai? E vai... E é isso. Não sei, mano. Reencarnação não faz sentido justamente porque não nos lembramos da vida passada. Então, é um ponto. Aí que tá. Mas é aquilo que eu falei. A gente não tem lembrança de nadar com os irmãozinhos ali. Não tem. Nem da... Enquanto você era criança. Eu acho um ponto que dá pra considerar a reencarnação, mas não é um dos pontos que eu acho mais prováveis, não. Então, Guilherme, eu não me considero ateu por não... Assim, eu não acredito em religião nenhuma com 100%. Eu tenho dúvida de todas e acho todas uma possível realidade, uma possível resposta, mas não cravo nada. Não sigo religião nem costume de religião nenhum. Assim, o brasileiro, ele segue os costumes cristãos, isso é óbvio, mas... Fora esse hábito, hábito assim... Essa cultura geral do Brasil, eu não sigo religião nenhuma. Ah, Marcos, perdão, mano. Mas foi um pensamento aí que desenvolveu durante a live. É legal falar disso porque você não tem resposta, ninguém tem resposta. Você nunca tá errado, mano. Qualquer imbecil pode falar disso, cara. Caralho, que sensacional, velho. E aí Obrigado.